Não, eu não sei de nada, você gosta do Kajirov, essas coisas aí é meio... meio complicada, viu gente? Essas coisas meio midiáticas são complicadas. Normalmente a guerra é resolvida por aquilo que não é midiático, pode ter certeza disso. Olha gente, deixa eu falar uma coisa sobre vocês. Normalmente as guerras são resolvidas por coisas que não são midiáticas. Vocês veem a guerra da Ucrânia, pessoal, o que era midiático? A Rússia está ficando sem munição, os rússios estão lutando com paz. Lorota, cara. O não midiático é o que conta. O não midiático é o que conta. Gente, vocês têm que olhar. Quando você faz uma análise de conflito, de uma forma, se você quiser fazer, de uma forma honesta. Você não pode olhar o que é midiático. Você não pode olhar o que é midiático. Porque o que é midiático, normalmente, não é o que é decisivo. Você tem que se centrar nas coisas que são decisivas. Eu falei hoje na Jovem Pan, quem assistiu lá viu. O calendário é inimigo dos militares e mal conselheiro para os políticos, gente. O calendário tem esse problema. Ele é inimigo dos militares e mal conselheiro para os políticos. Então, o passar do tempo não será bom para o exército israelense.